Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Filhos, sua madre estava fechada, mas mesmo assim, ela orava, ela vai fazer um voto, bom senhor, Deus com seu poder lhe abençoou. Penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, gerando Samuel. Penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, gerando Samuel. Eita glória a Jesus, e pra cantar comigo aqui, vem pra cá Luiz Cláudio Levita, dá lugar. Opa, cheguei, cheguei meu irmão. A palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Ana orou, orou, e assim Deus abençoou. Tamo junto, vamos nessa! Penina não esperava, Ana ser abençoada. Ela se surpreendeu, um filho a Ana Jesus deu. O inimigo vai cair, pois com Deus ninguém pode. Gerou no ventre de Ana, juiz, profeta e sacerdote. Penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, gerando Samuel. Olha, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, gerando Samuel. Olha, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, penina se levanta, mas Deus está gerando, gerando Samuel. Obrigado Luiz Cláudio Levita, é sempre uma honra cantar contigo, meu mano. Deus é fiel. É verdade, meu querido, ele é fiel. Ele é fiel comigo, ele é fiel contigo, e ele é fiel com aquele que serve a ele, que também é fiel a ele. Esse é o nosso Deus. Olhe o diabo vai se conformar Olhe o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Com o poder de Jeová Eita glória! Jesus Cristo é poderoso Ele vai te abençoar Pois aguarde a surpresa Que Ele vai te entregar Seu filho vai voltar pra igreja E o teu marido Ele vai lhe entregar Satanás não tem poder Pois quem manda é Jeová Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar, com o poder de Jeová Satanás vai ter que se conformar com a tua vitória Eita glória Se liga, Jesus Cristo é poderoso Ele vai te abençoar Pois aguarde a surpresa Que ele vai te entregar Seu filho vai voltar pra igreja Teu marido ele vai libertar Satanás não tem poder Pois quem manda é Jeová, Rafa Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Com o poder de Jeová Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Com o poder de Jeová Se é financeiro ele vai resolver Se é o casamento ele vai resolver Se é a crise ele vai resolver Satanás vai ter que ver Se é financeiro ele vai resolver Se é casamento ele vai resolver Se é a crise ele vai resolver Satanás vai ter que ver Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Com o poder de Jeová Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Olha o diabo vai se conformar Com o poder de Jeová É isso aí, a vitória do povo de Deus Não importa se você está quebrado Ou fraco ou fracassado Importa que você está na mão do oleiro Desde o ventre da sua mãe Um profeta ia nascer Desce a casa do oleiro Jeremias você vai ver Olha só como Deus faz O oleiro usa suas mãos O vaso pode estar quebrado Mas oleiro tem a solução Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Dessa olaria que o Senhor vai lapidar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Dessa olaria que o Senhor vai lapidar O oleiro está trabalhando De repente o vaso quebrou Os pedaços que caíram no chão O oleiro não desperdiçou Você pode estar quebrado Ejeitado e humilhado O oleiro pega o barro E faz o vaso renovado Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Dessa olaria que o Senhor vai lapidar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Dessa olaria que o Senhor vai lapidar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Pode estar quebrado, mas Jesus vai restaurar Desce a olaria que o Senhor vai lapidar A ordem de Jeová na tua vida e na tua casa é Te levanta Jeremias, te levanta profeta Porque Jesus é contigo Aleluia! Quando Jesus está no nosso barco Nada pode nos vencer Porque Jesus é o capitão, ele é o chefe Ah, ah, Jesus eu quero te adorar Meu barco não vai afundar Eu sei, o Senhor está comigo Ah, ah, Jesus eu quero te adorar Meu barco não vai afundar Eu sei, o Senhor está comigo Tenha fé em Deus, irmão Levante a cabeça e seja o campeão Deus não vai te desamparar Praga nenhuma te alcançará Tenha fé em Deus, irmão Levante a cabeça e seja o campeão Deus não vai te desamparar Praga nenhuma te alcançará Jesus vai te fazer feliz Não é hora de você parar Persevera em oração Deus conhece o coração de quem sabe amar Ah, ah, Jesus eu quero te adorar Ah, ah, meu barco não vai afundar Eu sei, o Senhor está comigo Ah, ah, Jesus eu quero te adorar Ah, meu barco não vai afundar Ah, 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 eu sei Eu sei, o Senhor está comigo E aqui junto comigo É o prazer, a honra está dividido Esse momento tão especial Vem pra cá, Cícero Oliveira Canta comigo O prazer é todo meu Meu irmão Jair Sol Ferreira Vamos juntos no barquinho de Jesus Levando alegria Porque Deus é bom e sabe amar Tenha fé em Deus, irmão Levante a cabeça e seja um campeão Deus não vai te desamparar Praga nenhuma te alcançará Se o teu barco o vento balançar Não desanima que Jesus vem para te salvar Ele não quer mais te ver sofrer Se liga então no que eu vou dizer Jesus quer te fazer feliz Não é hora de você parar Não, 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 não Tercebera em oração Porque Deus conhece o coração De quem sabe amar Ah, ah, Jesus eu quero te adorar Ah, meu barco não vai afundar Eu sei que o Senhor está comigo, comigo Ah, ah, Jesus eu quero te adorar Ah, meu barco não vai afundar Eu sei que o Senhor está comigo É, Cícero Oliveira Quando Jesus entra no nosso barco É pra decidir Ele está no meu barco Ele está no teu barco Então não temos o que temer É verdade, Jailson A palavra de Deus diz em Isaías 41, 10 Não temas, eu sou contigo Não te assombres Pois eu sou o teu Deus Eu te sustento com a minha destra fiel Chega a sanfonia nos pés de Jesus Eu te sustento com a minha destra fiel Eu te sustento com a minha destra fiel Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Deus vai surpreender varão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Deus vai surpreender varão Oh glória a Jesus Não saia de Belém Belém é o teu lugar Ruti Noé me sai da sua cidade Sem consultar a ninguém Uma grande crise, uma grande seca Na cidade de Belém Ela viaja para Moab Onde conhece as Moabitas Logo Ruti e Ofon fizeram parte da sua vida Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Deus vai surpreender varão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Deus vai surpreender varão Não saia da terra do pão 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 Os filhos de Noé me conhecem as Moabitas E o tempo se passou e elas ficaram sozinhas Mas como Ruti for diferente Onde tu fores eu irei O Deus que tu serve Eu também servirei Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Deus vai surpreender varão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Não saia da terra do pão Deus vai surpreender varão Esse ano meu Deus vai surpreender muita gente Oh, aleluia! Tome cuidado com quem anda do seu lado Tome cuidado com quem diz que é com você Na sua frente eles dizem que te ama Mas por trás está tentando te vender Não tenha medo do inimigo que te ataca Mas tenha medo dos amigos que te abraçam Oh meu irmão Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar Jesus vai revelar Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas por trás quer te matar Pedrinho divulgações O meu mano Deus abençoe Pedrinho divulgações de Chorozinho Tome cuidado com quem anda do seu lado Tome cuidado com quem diz que é com você Na sua frente eles dizem que te ama Mas por trás está tentando te vender Não tenha medo do inimigo que lhe ataca Mas tenha medo dos amigos que te abraçam Oh meu irmão Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas por trás quer te matar Jesus vai revelar Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo Mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar Jesus vai revelar, quem tá fingindo ser amigo, mas por trás quer te matar Eita glória a Deus! Toma cuidado com quem anda do seu lado, toma cuidado com quem diz que é com você Na tua frente ele diz até que te ama, mas por trás está tentando é te vender, olha Não tenha medo do inimigo que lhe ataca, mas tenha medo dos amigos que te abraçam Ó meu irmão Jesus vai revelar, quem tá fingindo ser amigo, mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo, mas por trás quer te matar Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo, mas quer mesmo é te matar Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo, mas por trás quer te matar Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Quem tá fingindo ser amigo, mas por trás quer te matar Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Eita meu Deus! Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Jesus vai revelar o traidor Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Aleluia meu Deus Jesus vai revelar, Jesus vai revelar Meu Jesus vai revelar Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade No nome de Jesus Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade No nome de Jesus Moisés não sabia lutar, mas tinha um deus de batalha Confiava no Senhor, que é o deus que não falha Moisés não tinha armas, nem lança nem escudos Mas quem tava com ele, era o dono do mundo Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Em nome de Jesus Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Em nome de Jesus Moisés levantou a mão E Amalek foge Jesus Cristo está contigo E com ele ninguém pode Amalek na sua vida Não vai vencer Eu vou profetizar Quem vai vencer é você Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Em nome de Jesus Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Em nome de Jesus Levanta a mão, olha tu tem autoridade Levanta a mão, olha tu tem autoridade Em nome de Jesus, oh glória Em nome de Jesus Senhor, faz um milagre em minha vida Eu preciso de ti pra me ajudar Só tu podes fazer, tu és o todo poderoso Eu preciso de ti, faz milagre em mim Na angústia, na tristeza, tu é meu consolador Nunca me abandonou, oh Deus Tu és o Deus da minha vida Nosso Redentor A ti a honra, a glória Tu és meu salvador Tu és o Deus da minha vida Sempre ao teu lado eu quero estar E para sempre Deus Eu quero te adorar Senhor Senhor, faz um milagre em minha vida Eu preciso de ti pra me ajudar Só tu podes fazer, tu és o todo poderoso Eu preciso de ti, faz milagre em mim Na angústia, na tristeza Na angústia, na tristeza Tu é meu consolador Nunca me abandonou Oh Deus Tu és o Deus da minha vida O nosso Redentor A ti a honra, a ti a honra e glória Tu és meu salvador Tu és o Deus da minha vida Sempre ao teu lado eu quero estar E para sempre Deus Eu quero te adorar Tu és o Deus da minha vida Nosso Redentor A ti a honra e glória Tu és meu salvador Tu és o Deus da minha vida Tu és o Deus da minha vida Tu és o Deus da minha vida Sempre ao teu lado eu quero estar E para sempre Deus Eu quero te adorar E para sempre Deus Eu quero te adorar Sai, sai, sai Show tentação Sou guiado pelo Espírito Pra guerrear meu irmão Sai, sai, sai Show tentação Com o poder de Jesus Cristo O inimigo cai ao chão Pedrinho Cedês De Chorozinho Deus abençoe meu mano, tamo junto Jesus foi para o deserto Conduzido pelo Espírito Foi tentado pelo diabo Mostrou suas túcias o inimigo Jesus estava de jejum Quarenta dias e noite irmão É tentado pelo diabo Transforma essas pedra em pão Sai, sai, sai Show tentação Sou guiado pelo Espírito Pra guerrear meu irmão Sai, sai, sai Show tentação Com o poder de Jesus Cristo O inimigo vai ao chão O diabo não se conforma O diabo não se conforma Detou Jesus outra vez Respondendo Jesus Cristo Não tentarás o Senhor teu Deus O inimigo tem planos Pra da bênção te tirar Mas você está protegido Pelo poder de Jeová Sai, sai, sai Show tentação Sou guiado pelo Espírito Pra guerrear meu irmão Sai, sai, sai Show tentação Com o poder de Jesus Cristo O inimigo vai ao chão O inimigo vai ao chão Queira Satanás ou não A tentação não vai ter vez Sobre a tua vida Ô glória O inimigo insistente Cheio de reinos e glória pra dar Ele subiu ao alto monte Te dou tudo isso se me adorar Respondendo meu Jesus Vai-te embora Satanás Vai-te embora Satanás Está escrito ao teu Deus Adorarás e servirás Sai, 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 sai Show tentação Eu sou guiado pelo Espírito Pra guerrear meu irmão Sai, sai, sai Show tentação Com o poder de Jesus Cristo O inimigo já caiu no chão Sai, sai, sai Show tentação Sou guiado pelo Espírito Pra guerrear meu irmão Sai, sai, sai Show tentação Com o poder de Jesus Cristo O inimigo cai no chão O inimigo já caiu no chão Eu creio pelo nome de Jesus Cristo Toda tentação foi desfeita Em nome do Senhor Jesus Show Satanás Jesus disse na sua palavra lá em João No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Há muito tempo você vem orando Perseverando sem desanimar Mas Jesus Cristo está olhando A tua bênção vai chegar Agora tem um mistério Comece a glorificar Glória, 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 aleluia Glória a Jeová 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 A enfermidade ele vai curar A enfermidade ele vai curar Porta fechada ele vai abrir, porque ele é filho de Davi Vou contar outro mistério, o Senhor está aqui Glória, 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 aleluia, glória a Jeová 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 Aqui eu quero agradecer a todos os amigos que fizeram parte desse projeto Luquinhas Bess, Luiz Claudio Levita Tamo junto meu amigo Pedrinho Divulgações E a todos um grande abraço Obrigado meu Deus